Tá bom, só que eu deixei lá. Aí eu não lembro quanto tempo. Você entrou na comunidade? É, entrei e fiquei lá, né? Só, mas nem entrava, não interagia nada. Aí passou, não lembro quanto tempo, daí uma pessoa chamada do Ricardo Calina me mandou uma mensagem. Falou, olá, Flávia, você mora por aqui? Eu vi que você é brasileira. E tem uma comunidade enorme aqui em Toledo, Ohio, de brasileiros. Você precisa de ajuda pra alguma coisa, não sei o que. Eu fiquei quatro meses lá, não conheci um brasileiro. Aí eu, oi, Ricardo Calina, tudo bem? Prazer. Não, não moro mais, já voltei, acabei de voltar daí. Foi uma experiência muito legal. Puxa, se eu soubesse, ia ser muito legal. Mas agradeço, porque é muito difícil, né? Quando você faz intercâmbio, ia ser muito legal. Aí, daquele dia em diante, a gente se falou todos os dias. Gente, como que a gente achou? Então, na comunidade, eu acho que ele viu a carinha ali, uma fotinha. Falou, minha gatinha, vou mandar um depoimento. E depois, né, um testemunho, lembra? Não era testemunial, não? Depoimento. Ah, é, então. Depoimento, né? Aí eu, né, uau. E ele, então, ele viu, e aí ele viu minha foto e viu que eu era brasileira. Na verdade, ele falou que mandou mensagem pra três pessoas. Só eu respondi. Graças a Deus. Acho que era pra você, né? Falei, ah, inclusive, foi pra três mulheres, Ricardo? Você mandou pra você, né? Isso a gente não sabe ainda, né? Eu vou perguntar. Não vem o caso, né, gente? Ele não lembra. Falou que não lembra. E eu lembro que os amigos dele falaram, não, é foto falsa. Duvido que essa menina aí era engraçada. Os amigos dele... Ah, achavam que era um perfil fake. Ah, achavam que era um perfil fake. Olha, já tinham esse pensamento. É que existia fotolog, lembra? Cada um postava umas coisas, era muito louco. Eu tinha. Então, eu conheci meu marido assim. Aí, por isso que eu fui parar... Então, toda essa história pra contar, foi aí que eu mandei pros Estados Unidos. Porque ele trabalhava lá. Ele trabalhava numa empresa aqui. Tá, mas aí como vocês conheceram pessoalmente? Aí, um mês depois, ele veio e falou... Ai, a gente ficou conversando todo dia, todo dia, todo dia. Você deve ter... Quantos anos você tinha? 20 e pouco. 21. 21. E vocês conversavam por onde? Pelo Urcult? Era MSN. E aí, no MSN, você podia abrir a câmera, né? Então, depois de um tempo, a gente ficava na câmera. Mas naquele computadorzão, mal barulhento, não sei o quê. E era no quarto do meu irmão dele. Flavinha, eu queria dormir. Ai, Kiko, desculpa. Ele é mais novo? É, eu sou mais velha. Meu pai casou com a minha mãe, rapidamente. Meu pai casou com a minha mãe, dois anos separou. Tá. Então, aí, quando eu tinha cinco anos, minha mãe casou com o ex-namorado dela. E teve meu irmão e minha irmã. Ah, tá. E aí, meu pai casou com outra mulher e teve uma irmã. Então, você tem dois par de mãe e um par de pai. Isso. E sou única. Então, sou mais velha dos dois. E aí, foi isso aí. A gente começou a conversar, conversar, conversar. E ele morava lá, porque foi transferido de uma empresa aqui do Brasil pra lá. Ele trabalhava com o quê? Sempre foi de TI, né? Sempre, sempre. E na área da segurança, né? Hacker. Caraca, por isso que ele achava que era perfil falso. Pode ser. Eu já tava ligado. É, então, essas pessoas que sabem fazer, né? Aí, já fica com o pé atrás. E eu, toda inocente, o quê? Ah, gente, sou eu. Aí, você ligou a câmera e falou, tá vendo, amor? Sou euzinha. Aí, caprichei na câmera. Pra ficar igual a foto. E aí, ele veio. E onde que ele ficou? A família dele é da onde? É de Sorocaba. Na verdade, ele morou a vida inteira também em São Paulo. Com 15 anos, foi pra Sorocaba. E eles estão até uma horinha daqui, né? Sim. Do lado. E aí, ele foi pros Estados Unidos quando? Ele ficou uma semana. Ah, ele tava lá já fazia dois anos. Quando a gente se conheceu, ele já tava morando lá dois anos. Mas, naquele jeito, assim, foi contratado por um ano. Aí, no ano seguinte, a empresa... Pode ficar mais um? Foi... Então, quando a gente casou, ele ainda tinha visto de trabalho. Aí, depois que deram um green card, aí a gente aplicou pra cidadania. Ah. Então, foi legal. E aí, a gente morou, então, lá em Ohio. Aí, depois... Aí, a gente casou em 2005. Tá, calma. Calma. Vamos mostrar essa história. Ó, ele veio pra cá. Aí, depois de um mês que vocês ficaram falando, ele veio. A gente já começou a namorar. Tá. Aí, quanto tempo ele ficou aqui? Acho que uma semana ou duas, só. E aí... Ele voltou sozinho. Aí, voltou sozinho. E aí, depois, como é que ficou isso? Depois de quanto tempo que você foi? A gente se viu... Acho que quatro vezes. A gente namorou nove meses. Ele veio pra cá quatro vezes. Daí, eu fui pra lá e a gente casou. Ah, era tudo à distância, então. Sim. Não, gente. Não façam isso. Não. É que deu certo, graças a Deus. Estamos em março. Vamos fazer 17 anos. Caraca. Mas quando você pensa, né? É meio loucura, né? É difícil demais manter, né? Gente, mas passa muito rápido. Agora, em fevereiro, faz cinco anos que eu tô com o Júlio. Não. É muito tempo. Foi ontem, né? Foi ontem, parece.